Música 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 Vai sobe Vai subindo Vai subindo Não treme a posição Música Música Vai, vai, vai Sobe Antes de tudo tem Onemir, falta 3 Música 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 Bota-se o quadro em cima do gancho, Ademir Bota-se o quadro em cima do gancho, Ademir Aê! Botei aí! Botei! Botei atrás! Espera! Baixa e gola, Ademir! Baixa e gola! Baixa e gola, Ademir! Baixa e gola, Ademir ! D weigh em conta do gancho, Ademir Vi vi dois cam for! Abaixa e gola, Ademir Tipoose mora, Ademir Sim Sg D conhe oxygen 8 minutos Ademir, 8 minutos Ademir 8 minutos Ademir 8 minutos Ademir, 1 minuto Ademir, 1 minuto Ademir, abre a base toda para lá, abre a base para lá Ademir, toda não entra o ganchinho Ademir, não entra, baixa o joelho, baixa o quadril do joelho Ademir, 50 segundos, 50 segundos Ademir baixa o quadril Ademir, baixa, isso, abre a base para lá, agora Ademir, agora vai passando, abre a base para lá Ademir, para lá inteiro, baixa o quadril, em cima do joelho, 30 segundos Ademir, já era, baixa o quadril, bora Ademir, olha, ademir, até outro segundo, bora, e aí, pra amanhã, íah, bora. Agora, vamos, isso, isso, à paz, 14 segundos Ademir já era, moleque, espera, 14 segundos, bora, O que é isso?